Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje a ideia é mostrar um pouco de como está organizado o meu home office hoje. Eu estou trabalhando 100% do tempo em home office, graças a Deus, não só pelo coronavírus, mas também por conta do próprio trabalho, as coisas mudaram um pouquinho e eu estou com foco total nos meus projetos pessoais. E assim, muito bom voltar a este momento que eu já estive no passado e gostei muito, consegui ter um excelente desempenho, consegui ser muito feliz trabalhando em casa e agora estou de volta ao home office na hora certa. Então gostaria de mostrar para vocês um pouquinho de como está organizado este home office. Vamos nessa? Então vamos lá! Bom pessoal, então, esta é a organização geral do home office. Então, é um canto bem compacto, como vocês podem ver, tem um porquinho ali, um gaveteiro ali na parte de baixo, uma mesa e algumas prateleiras. Então, primeiro vou mostrar o aspecto geral aqui, tem um pouco de brinquedo ali para cima, alguns colecionáveis. E aí agora, vamos entrar no detalhe deste home office aí para vocês. Bom, primeira coisa interessante, não sei se vai dar para ver direitinho ou não, mas aqui é a organização das gavetas. Eu procurei colocar, aqui é câmera, aqui é câmera 360, aqui é GoPro, eu procurei colocar todos os acessórios, tudo que eu tenho em compartimentos. Então, eu comprei este compartimento plástico aqui com as divisórias que são móveis e aí eu consigo organizar super legal as coisas, tá? Na parte de baixo, na outra tem documentos, né? Aqui tem fones de ouvido, tem HDs, tem equipamentos para teste de uma forma geral, tá? Então, tem iluminação que eu uso para o canal, alguns equipamentos para teste, caixinha de som. Então, então, este aqui é meio que uma gaveta da bagunça. Subindo agora para a parte superior aqui, que é a área de trabalho mesmo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Eu só subi a cadeira. Então, como é que funciona esta área de trabalho? Primeiro, né? Vamos mostrar aqui, este cantinho é o cantinho que ficam os celulares. Deixa eu desligar aqui. Este cantinho fica os celulares. Aqui tem uma luzinha que eu comprei, um abajurzinho, uma luzinha legal que eu comprei da Xiaomi. E para que serve este compartimento aqui, esta caixinha? Para colocar os cabos. Então, se vocês olharem aqui com atenção, deixa eu focar um pouquinho melhor. Os cabos entram por aqui e saem por aqui, tá? E aí eles vão chegar aqui no computador. Então, toda a parte que está enrolada dos cabos estão aqui. Aqui é o carregador sem fio. Aqui é um suportezinho simples, que eu deixo sempre com o segundo celular. Aqui na parte do meio, porta-copos, né? Do Capital América. E um hub USB ali atrás para poder carregar tudo o que eu preciso, inclusive a luz que eu mostrei para vocês. Do outro lado tem mais uma caixinha dessa, mas essa caixinha, ela está comportando um filtro de linha e toda a parte elétrica. Ela respira muito bem, que ela é inteira furada aqui, e esconde boa parte da bagunça dos fios. Aqui é um ventiladorzinho, né? Para dar aquela ajuda no calor. Aqui é um cantinho que até que é bem ventilado, né? Mas é bom ter um reforço. Mousepad. Aqui é um HD USB tipo C e um Macbook Pro de 15 polegadas. Infelizmente ainda não é o de 16, quem sabe um dia, mas é um ótimo equipamento, principalmente para edição. Aqui o HD, o HD, o nosso monitor, meu monitor, 4K da LG. Esse monitor foi comprado na loja da Fast Shop, aqui em São Paulo. Tem vídeo no canal, dá uma olhada, está próximo aí, deve estar pelo menos há umas duas semanas para trás. O vídeo é o vídeo de, não vou dizer abertura de caixa, mas é o vídeo que eu consegui mostrar ele pela primeira vez. E estou gostando bastante, que a resolução dele é sensacional. Então, eu trabalho com dois monitores, sempre, teclado. Eu acabo usando esse por conta de espaço também, que sobra pouco espaço aqui. Porque, como eu gosto de trabalhar com dois monitores, esse monitor, ele está no limite, está vendo? Para chegar ali na tela. Então, acaba sobrando pouco espaço aqui, mas tem o mousepad ali também, o trackpad. Então, acaba quebrando um galho. Aí, aqui na parte de cima, que ainda precisa ser melhor organizada, a plaquinha do 100 mil, que eu tanto gosto, mas eu preciso achar um lugar melhor para ela ficar de pé e não de lado. Aqui, um fone de ouvido, alguns brinquedos, aqui o tablet. E aqui, fechou esse andar. Aqui, para finalizar, nesse último andar, tem uma mini coleção, alguns livrinhos ali, e uma mini coleção de Funko Pop. E ali no cantinho, bateria extra, e alguns celulares que chegam para teste. Quando chega celular para teste, entra naquela pilha ali do canto. E algumas baterias extras. E aqui, por último, mais brinquedo, não menos importante, aqui mais alguns colecionáveis, mas, esse aqui, é o home office hoje. Tá? Então, a ideia foi montar algo bem compacto, bem tranquilo, para poder trabalhar com conforto, num lugar que eu tenho privacidade. Então, é um cantinho bem legal. Aqui, ficou bem compacto. E aí, eu consigo trabalhar super bem, consigo guardar todas as minhas coisas, todos os meus equipamentos, e ainda esconder, na medida do possível, os fios, e manter aí, uma boa produtividade nesse cantinho. Tá bom? Então, é isso, pessoal. gostaria de ver vocês compartilhando o lugar de trabalho que vocês têm, seja na empresa, ou seja em home office também, onde vocês trabalham em casa. Então, para quem quiser compartilhar as fotos, dá uma acessada ali no Rodrigo S. Toledo, como no canal, Rodrigo S. Toledo, no Instagram. Dá uma olhada lá, me segue lá também, e deixe ali um link com a tua foto do teu escritório, que eu queria conhecer também. Tá bom? Que eu quero conhecer, né, na verdade. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.